Vou por essa estrada Sorriso, seu perdão Eu levo comigo em minha bagagem Seu coração, mas levo Seu sorriso, seu perdão Eu levo comigo em minha bagagem Seu coração A gente nunca esquece Companheiro de estrada e de pó Mas a vida tem curvas e agora Agora eu tenho que andar Mas levo Seu sorriso, seu perdão Eu levo comigo em minha bagagem Seu coração, mas deixo Meu sorriso, meu perdão Eu deixo contigo em tua bagagem Meu coração